É, assim, ó Deixa Deixar registrado Então, né O Moro faz essa magia, vocês vão pra outro Pra outro Local de descanso, tudo certinho O grupo de vocês Vocês conseguem escapar do calabouço Vamos fazer um metagame meio forte E na hora que vocês aparecem Nesse novo local O Severo Tá lá, aí o Moro vai lá e revive O Draconato Revive o Obrony E de repente quando o Calagari Olha de novo pro bastão O bastão começa a desaparecer E o bastão some Isso quer dizer que vocês não vão voltar pra cá Ou vocês querem voltar pra cá Não Não sei O Moro que decide o bastão é dele Quer dizer que eu vou perder o meu bastão É, eu vou lhe dar uma chance Que vocês não vão voltar pra você não ficar mais com essa Com esse bastão Regra, velho Volta pra cá Alegria de pobre dura pouco, né Mas depois Eu depois só ver alguma coisa simples Assim pra mim Uma espada Alguma coisa assim Tá bom, eu concordo Mas assim a gente A gente foge desse buraco Concorda com isso? Então cala o garoto Com esse metagame É, concordo Eu não queria perder a arma Mas fazer o que, né Melhor do que voltar pra esse buraco aí Acabar morrido Aubrey, tudo bem pra você? Concorda com isso? Tranquilo O bastão dele Ele que diz O Necron, você tá vivo aí? Necron Tô Tô vivo aqui Não, é dele também Concordo E de quebra Todos vocês Revolui um nível O personagem de vocês Qual o nível que vocês estavam? Ui Tava no 5 Calma lá Não vai dar pra fazer isso então É melhor dar o XP da aventura Se não Quem tava no 5 Vai pro 6 E não tem como você mandar o XP, né Você não sabe o XP diferencial, né Ah, então É isso que é diferente É que é complicado Não, não Mas assim Qual nível você tá Aubrey Eu tô no 4 Mas me falta muito pouco Pro 5 Então você vai evoluir Pro nível 6 Qual o nível que você tá, Necron? Tô no 5 Volta muito pra chegar no 5? Não, eu tô no 5 Você fala pro 6? Ah, você tá Volta muito pra chegar no 6? É... Não sei Eu tô com uns 8 mil Falta muito pra chegar no 6 Não sabe dizer Deixa eu ver aqui Quanto é que é o 6 Mauro, quanto Quanto falta pra chegar no 6? Falta Se não me engano Se não me engano O meu Falta 5.600 E o esquerdo Pra chegar do dodo Qual? Quantos faltam no teu, Necron? 1.000? Não, eu tô com uns 8 mil O 6 é um 14 mil Uau, 14 mil Pra chegar no 6? Aham Que porra Então eu tô ganhando Um premião, hein? Então, Necron Pode colocar no nível 6 Vai pro nível 6 O meu falta 5.676 Vai pro 9, né? É Então vai pro nível 9 Agora é uma pergunta Vai pro nível 9 Não pergunta mais nenhuma bobagem E mais uma coisa Leia todas as magias No futuro Se ela se gastar, gastou Antônio Quanto que falta pra você evoluir? Não, tudo bem Não, falta 4 14 mil Uau Qual nível? Pro 9 E, JJ A pergunta que eu quero fazer Não é besteira não Não, não É, por exemplo aqui Os níveis que o pessoal tá cansado É que assim Eu quero dar o XP final da aventura Pra acabar a aventura da fuga Pra gente tá fazendo isso aí Mas assim, ó Como você tá sofrendo, Severo Desde um tempão aí Você e o Mauro Eu vou liberar Eu vou liberar Um próximo nível pra vocês Então vocês podem Upar até o nível 9 Não conterem isso sempre, tá? Mas como vocês estão sofrendo Aí há um tempão Nessa mata-morra E eram todas as aventuras Com sempre aí Eu vou dar essa situação Pra vocês Gostei mesmo Quantos XP Até por isso que Quando eu cheguei no nível 8 Luiz Desculpa te interromper Até por isso que Quando eu cheguei no 8 Eu peguei o talento Dureza Que me dá o dobro De De Um dobro de nível Em vida E mais 2 Quando eu subir de nível Porque eu tô Sofrendo tortura Todos os dias Então Eu considero que eu fiquei Um pouco mais forte E eu gastei O meu talento do 8 Gastei nesse talento dureza Você ganhou dobrado Em pontos de vida Isso Isso Não Digamos Se eu tô no nível 8 Eu ganho 16 pontos de vida E quando eu jogar o dado Eu tenho mais 2 Ah tá 5 Entendi o talento Muito bom Então eu evoluo Um adapto 7 Bom que você chegou no 9 Daí você já pode trabalhar Com o nível 10 que eu quero Né E os outros 2 Pro nível 6 Vamos discutir depois Só pra onde vocês vão Tipo O local que vão ficar Vocês voltam juntos Né E a gente O bastão desaparece Joga-se o bastão fora Mauro É Vou até excluir aqui Tava tão feliz E quanto de suspensão Vai dar pro Bárbaro Pro mestre Renan Que interpretou 500 fixos Ele já vai levar E vocês podem dar 100, 300 ou 500 Isso é vocês que decidem Não sou eu Pô Ninguém quer falar Só porque ele matou 500 Eu falei 500 É Eu também vou dar 500 Porque o cara Ele ficou até super tarde Ele ficou até agora E sofreu na verdade Ele ficou sem saber o que fazer Então Severo não é fácil Severo não é fácil Com o cara Você não tivesse destruído o teto Ou batido no teto Para cair em cima de você Não seria isso Um monte de rocha Não iria entrar na magia? Não Só dissipando mesmo Para atingir o teu personagem? Isso Só dissipando Ou Deixa eu ver Tudo bem Você errou Ok Acontece Mas deu para corrigir Ok Mão para fora Beleza Mas para dissipar Então só seria dissipar Então Se ele jogasse um caminhão Nessa barreira A barreira permaneceria Ela não tem uma dureza Não, cara Porra Entra o que eu quiser Que entre E nem magia não entra Imagina o pedro E magia não sai também, né? Magia não sai também, cara Não consigo soltar magia De centro para fora Consigo manter concentração Em algumas coisas e tal Mas Não consigo Gerar 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 dentro Gerar dentro E sair Não acontece E nem de centro para fora Até peço para que vocês me ajudem Que eu posso estar errado Mas eu tenho quase certeza Que eu li Eu não esqueci de anotar Antes que eu li Que quando você segura uma ação Você tem que fazer um movimento E declarar a tua ação Eu tenho quase certeza Mas eu acho que talvez Esteja errado E depois você não pode se movimentar Para fazer a ação declarada Não a react No react você pode Sair correndo E se jogar na rua do raio Já a ação declarada Que é outra coisa Não é a mesma coisa que a reação Não, aí você está contra você mesmo Eu não sei Eu sou ali por cima Então pode Eu só estou dizendo Quando você prepara uma ação Ela não se torna mais uma ação Ela se torna uma reação É que Eu não sei E se você está dizendo Que na reação pode Eu entendi que na reação É uma reação Você pode se movimentar Porque você só pode usar A reação preparada também A reação só pode usar Na ação do seu inimigo Não é? Não É quando aconteceu o gatilho Independente se é na ação Do teu inimigo Não, não Ah, sim Na reação Você está ali parado Se você disser assim Ah, eu vou correr Quando começar a chover Mas daí não é uma reação Daí é uma ação preparada Não, é uma reação Toda ação preparada É uma reação Pois é, é isso que está se batendo Porque eu entendi No que eu li Acho que eu estou errado Eu entendi que Uma reação é uma coisa E uma ação preparada é outra Não Não sei se eu estou errado Alguém pode argumentar comigo Se eu estou errado Alguém liou alguma coisa A ação preparada Ela, a partir do momento Que acontece o gatilho Ela se torna uma reação Você gasta a sua reação Para ela É isso que eu quero dizer A reação só pode ser usada Na ação do inimigo A ação preparada Não Pode ser usada Na ação do amigo Aliás A reação A reação você pode usar Em qualquer lugar Que aconteça o gatilho Inclusive na sua É, é Isso que você Eu vou ter que ler Eu vou ter que ler Para poder dialogar contigo Mas capaz você está certo Eu acho que eu li muita coisa E não queria as ideias Gente, muito bom Obrigado por ter ficado Até agora Tati Parabéns a todos os jogadores Eu vou fazer em off game A continuação E daí o destino de vocês É com vocês mesmos Eu esperava Que não fosse tão complicado O combate E não fosse tão longo também Mas eu fico feliz De acabar lá Sem causas maiores Mas a fortaleza Não está lá E agora O futuro Adeus Beleza Nenhum de vocês Querem ir para um prison Para voltar Caligário Você não quer Você não pensou no mar Assim Um navio Navegando E outras É um paraíso Não é um autoturismo Vou rolar meus dados de HP Rapidinho Aproveitar Só uma coisa Que eu não gostei Que não ganha talento Nenhum No nível Não, você ganha Uma magia do quinto Filho Não, eu ganhei Uma magia Eu estava a fim De ganhar um talento Para aumentar Meu ponto de vida Você ganha Uma magia do quinto Não uma magia Você ganha Uma magia do quinto Você economizou Para chegar no nono Para de chorar Eu sei disso É porque eu choro Muito mesmo O cara ganhou Uma magia do quinto E está reclamando Tudo isso É um ponto de vida Não, é porque Eu ganho Quatro E rola É que tem Que você sei Eu já vou jogar O meu também Eu já joguei O meu Eu só lixo Suspeio Que no fim de semana Eu vou pegar Todo mundo Seis Nunca mais Tive seis É tão difícil Eu tirar um seis No lado de vida Agora pro dez Você também pode Clicar no Dardinho lá Que aparece É só configurar Que ela rolar Um B10 Maior que Um Ó Vale o dez Aí né Poxa Não ia nem o XP Tancar um cavaleiro da morte Gente Eu ia dar XP Por individualidade Não sei Entendi Entendi Fechar o arco Redondinho Mas a ideia Foi legal Não foi? Eu vou estudar Foi boa Eu só achei A magia Muita fé Eu achei Que tava legal Eu podia fazer Porque ela dava Um minuto Pra fazer Tipo Ele foi Preparando ela Desde antes É Quando ele falou Preparar Eu não sei Mas o cavaleiro da morte Eu tive que ter Um teste De organismo Pro Pro O cavaleiro da morte O cavaleiro da morte O cavaleiro da morte Mas já é E daí talvez Pudesse Né Mas Ele tá escorrendo Pra cima Assim que ele começou A andar Então a dele Daí acho que ele teria Conseguido chegar Antes de um minuto Mas aí eu estaria Fazendo um baita Do metagame Ah não Sim Eu teria que ter Reconhecido Mas Eu achei muito bom É a questão Da pessoa ir lá Estudar a magia E Com ela E fazer O problema Do combate Mágico Que é chato Pra você pegar a manha Eu não acho Com o Antônio É complicado É só que assim Às vezes é muito detalhe Que às vezes Você Deixa passar alguma coisa Mas É Tem magro que lê O jogador que lê E tenta descobrir Os mínimos detalhes A última do Severo Que os jogadores Novos estão aí Foi O Duk No fogo Com o Dard Smith Pra vocês entenderem Como é que é o nível De combate Do Severo Não Foi bola de fogo Foi um raio O raio De um Behold Que tentou parar Com esses mágicos É porque Na terceira edição Você pode jogar O Dard Smith Onde você quiser Então E o raio E a bola de fogo É um raio Que sai Na tua mão Vermelhinha assim E quando bate No algo Ele explode Então E se você Bater em alguma coisa Se esse raiozinho Da bola de fogo For interceptado Por alguma Alguma situação Ele explode Então Mas Aqui já não pode Porque na quinta edição Já não pode Ter como alvo Algo que não seja Criatura Não Não pode ter como alvo Algo que não seja Uma criatura Você não pode Jogar no espelho Uma magia Uma outra magia Não pode Então pessoal Eu já Já vou indo Eu tô pra cair De sono aqui Vai lá Pronto Você que tá Muito saudade De jogar Eu jogo até Por dentro dos olhos Pra você não Incomundar Desculpa Agora eu só tenho Que Ó Aí terça-feira Eu já posso Tá confirmado Eu posso jogar E quarta-feira Também Que pequena cara Que a gente não tinha Os caras fodas Porque eu tanquei Jogar Tanquei Tal o cara Ô Mauro Terça-feira Não tem Que a gente fecha A aventura Hoje Aqui da Ah então beleza Então Então só quarta-feira Pra acabar Com Acabar não Não quero acabar Eu quero Um combate Junto né Estuda bem O personagem Você vai fazer Pra né Agilizar no combate Lá E a sorte Essa aventura Continua Próxima sexta Não Essa acaba agora E vocês vão voltar Pra Xair E procurar O destino de vocês Assim como o Severo Assim como o Caligari Tem muita coisa Pra resolver lá Esses dois Pensei Amanhã mesmo Eu já tô lutando Calma Eu vou abrir O off game Que vocês vão ficar Aparecer Dá pra esperar Uma semana Vai dormir galera Um abraço E JJ Só pergunta Esse personagem De quarta-feira Tu já vai me passar Ele já pronto Ou eu vou ter que fazer ele Eu já mandei avisando Pra vocês fazerem Eu só passei O que cada um sente O que cada um quer Nível 7 Pode fazer O teu é paladino Ou um guerreiro É um guerreiro Ou um paladino Nível 7 Isso Você falou Que era um capitão Aí a arma dele É a arma normal Né Uma arma Ou uma armadura Sem problema Uma arma Ou uma armadura Né Eu acho Que eu já passei A arma mágica De todos os Ouvadores Acho que até Dá uma olhadinha Lá no que eu mandei Pra você Do cara Deixa eu ver É uma cota de malha Que dá mais 2 de CA E reduz 10 pontos de dano Eu acho que se lê a direita Eu acho que é uma espada Que dá mais 2 de ataque E você pode alterar Pra espada Ou pra dano Ou pra CA Pois é Mas aí Mas só que você botou aqui 3 coisas A espada A cota de malha E uma bota Mas aí não tá escrito O que a espada faz Deixa eu ver Do começo Pra aparecer Você mandou assim Pra mim Ou isso também Mandei pra você Você mandou aqui Pra mim É só O seu paladino De nível É um paladino De nível 10 Com uma espada Mais 2 Pode usar pra combate Como pra defesa Mais embaixo Uma cota de malha Que dá mais 2 de CA E reduz 10 pontos de dano E botas de velocidade Que você anda 12 metros Não, eu vou só dar uma olhadinha No Facebook Vou olhar Ah, sim, gente Tá aqui, tá aqui, tá aqui Já desculpa Desculpa Então tu Deixa a ficha pronta Eu posso trocar esse ladino Para o monge Não A espada é mais 2 E o monge consegue usar 2 adagas? Consegue Se conseguem que eu coloco o monge Vai ficar mais fácil Porque eu não falei direito Que era um ladino Eu só usei um ataque furtivo Inclusive o monge troca Dando das adagas De um D4 Para um D6 Então coloca Eu coloco o monge Lá Se você joga melhor Mas tem que ser nível 7 Para ser junto com eles Eu ia colocar Cara, o monge Para ser sincero O monge Do nível 7 Já vai Dar um trabalho Para eles Um ladino Um ladino Um ladino não Porque o ladino Tem que estar escondido E tal Mas Eu acho que vamos fazer o ladino Porque o monge é muito forte Aí tu Faz assim Tu deixa a ficha Uma ficha em branco Separada para mim Aí quando for a tarde Eu já monto logo Eu já tenho até ficha A minha já está na torna Eu já estava na torna Eu já estava na torna E não consegui Vincular a ficha Porque eu não consegui Ação não do cara Mas eu acho que Eu estava em outra Outra guia média Bota Mauro Paladino Aí eu Aí eu mexo nela Tá, tu quer nível 7 É isso, né? É, a ideia é nível 7 Ele está no nível 7 Ele está no nível 8 E ele vai ser nível 7 Mago 2 Ou só nível 7? Vou ser que escolhe O Mago Eu dei um anel De Ah, se não falo Eu te falei Ele tem um anel De carga de Mísseis mágicos Ela está escrita aí Eu acho Nas armas mágicas Não, tem duas avalias Mais seis Com mais um Vida no mágico só Ah, pera Não tem um anel De carga de Mísseis mágicos Quatro cargas Que ele vai ficar Para voar Eu acho que é Uma boncadinha Na verdade Ah, beleza Já, né? Ah, então Não, a ideia é assim Era bem simples, né? O problema é que daí O Dmitry Esforçar, né? Colocar um Não, pelo que eu estava Ouvindo Eu fiquei até duas horas Eu vi que realmente Ele estava a fim de fuleirar Porra, o cara quer botar É morto vivo É, e daí Estou ouvindo da sequência Do Daniel e do Gabriel Que avacalharam com eles Ou era O mojete que estavam jogando lá Não, comigo não tem choro Ah, não Como é que vai tirar o morto vivo? Comigo não tem Eu acho que não Porque aí Aí avacalharam um pouquinho mais Aí todo mundo foi na onda do Dmitry Então eu vou na onda do Dmitry E aí meus dados Joguei lá E relação deu tudo negativo Porque eu achei sacanagem A correria que foi Pra fazer aquelas fichas Aí tu ficou agoniado também Aí eu até falei Não, deixa que eu faço tudo Pra te ajudar Aí chega na hora Os caras fazem uma lambança toda É, o jogo é assim Eu pensei que o jogo é assim Aí você entendeu Que eu vim de virado Não, eu vou matar esses zumbis Por causa de sua merda, né? Não O mal ainda me ajudou E eu tinha que dar Agora fiquei decepcionado Eu tinha entrado a atenção Pra minha menina Uma hora que ela tinha Recente a casa de viagem Eu não gosto De comandar os outros Aí eles pegaram E fizeram Aí eu achei que os caras Iam parar o Dmitry Mander esses Futindo a onda do Dmitry Ah, então tá porrado Daí agora eles querem conquistar O navio Né? Pra Sei lá o que eles querem fazer O navio Eu tô na verdade Para os jogadores, né? Eles querem conquistar o navio Tudo bem Mas vão ter que conquistar Na raça, então Tá bom jogando, né? E se a gente derrotar esse grupo Tu vai ver o que eu vou fazer Com o Dmitry Ah, eu não sei Daí a intenção Se vocês derrotarem eles Vocês podem Fizer continuar Na aventura Da Que coisa Lá Aí a minha ideia É se vocês derrotarem eles Totalmente Ou não Ou fizerem Paziguar Aí vocês Estão entrando Nessa aventura Lá Podem criar Do nível 1 Marujos E tá sequência A aventura Então eu pego um novo jogador E até eu tava pensando Em fazer um ataque No Cavaleiro da Morte O que? Ataque aqui no Cavaleiro da Morte Mas eu tenho 2 magias do quarto Eu poderia jogar 2 Cara, dessa aqui E teria Isso na verdade Cara Se a gente tivesse 2 carinhas Ou 1 carinha Sei lá Que batesse legal Ou que tivesse Umas magias No outro Que tivesse Umas magias mais loucas Tipo um Carinha com uma flecha Sei lá Iria da massa Ele é imune É imune a dano necrótico Ele é imune a dano necrótico Eu acho que é De confirmar Imune a dano necrótico Ele toma a dobra E não? Hã? Deixa eu Até na ficha Que eu joguei agora Não vou ouvir Eu não vou ver A dano necrótico Tive veneno Aham Eu achei que ele O cara com Inteligência 12 Eu acho que ele fez Muito cálculo Na verdade Não, fez só algum Um Falou uma Mas eu acho Então pessoal Já vou indo Mais tarde Eu entro de novo Então tá Eu vou atualizar Mais alem os livros Pra conseguir uma magia Do sexto Sexto não Do quinto Não dorme não É, Paulo Ah, que tal Meu Deus São quatro horas Da manhã aqui Que horas são aí Aqui é seis horas Ah, que velho Passou tudo isso Passou É que você estava No Bom, gente Eu tô Beleza, Marcelo Boa dispensão Tô saindo Porque Tinha que acordar Sete horas Tá bacana Eu acho que eu não vou Nem acordar Não vou nem dormir Porque senão Você tem Se eu vou direto E quando chega o meio dia Eu vejo aí Se eu durmo É verdade Senão agora Você vai soar É Semana inteira É pra ver isso Cuidado Que serviço Uma hora ficou Doente Sem jogar Da Adelo Obrigado pela partida Valeu aí Pela aventura Valeu Você viu que a gente Não deixou você morrer Eu ia matar Eu juro Que ele ia Eu ia Não, não Aqui no nosso grupo Ninguém morre Os únicos que morrem É porque a gente mata mesmo É porque a gente mata Mas O pior é que Eu fiquei o dia inteiro O Jota deu a grana Eu tava pelado Coloquei tudo Os equipes Corveio já não tinha mais nada Não adiantou nada Mal trabalho E faz tempo Que eu não Que eu não luto com Com a armadura Faz umas 4, 5 aventuras Que eu tô sem Sem a armadura Só pegando Caco do chão A gente ficou Em umas 3 aventuras Também Eu pelado Nem sequer Eu podia só fazer Truque Imagina Eu, mago Só fazer truque Inútil A gente ficou assim Também Só no truque Mas foi tenso Para de chorar Agora você tá no nível 6 Não tá rico Você tá sem dinheiro É, agora tá bom Você tá sem Você tá no nível 6 Tá com uma armadurinha O Caligari é milionário A companhia do Aça acabou Ele é o único dono Então vá arrumar emprego Só cuidado Lá É, morre É, morre Mas alguém morre Né Vou na escola Lá na escola Tem emprego Bom, então Um abraço aí, gente Valeu Valeu Que pena Que pena, cara Que a gente não tinha Os caras Pra dar dano Se não Você toncava geral Ali Né De preparação Quando você preparação Ela Você gasta a tua reaction Como ela funciona Tem certeza Pode olhar lá E ele te dá Dois exemplos Mas não foi lá Porque eu li Eu li em outro lugar Alguma coisa Não, cara Lê no livro do jogador Fica lembrando Lê no livro do jogador Que é melhor Pobre do Renan, cara Ficou sem Saber o que fazer Ali era convocado Não, cara Eu já Já tava Isso eu já tava pensado E eu já tava esperando Que ele soltasse Aquela magia em mim, cara Na verdade A intenção Era que ele soltasse Aquela magia em mim E Opa, bom dia Não, tá à vontade Não sei Eu achei que vocês Não pegaram No banimento Banilho Alguma coisa Não Eu achei Muito Bom Já passou Mas Cavaleiro da Morte Não ia fazer isso ali, não Cara Ia tentar matar o mago Porque sempre sabe Que os magos São mais poderosos E ele tá vivo Por isso O Felipe Lembra do Felipe Quando é a primeira vez Que interpretou ele? Sim Foi a primeira criatura Que ele foi matar Foi eu É Mas eu O Felipe Eu não convidei mais O fato Que ele não Não queria Que fizesse Na aventura dele Então Chaco que não quer Eu não convido E você não Não leva pra aventura De vocês E Naturalmente Não dou mais sequência Pra lá Ele vai voltar Do nível 10 Agora Que vai Pra você não passar O pessoal Todo o equipamento Que vão lutar Contra Contra Outras criaturas fortes Pra testar Pra fazer uma coisa diferente Que agora Eu só fiz Essa do Velho Mar E com especial Do nível 10 Nível 15 Vou jogar Pessoal E vou jogar Sábado E a gente Primeiro vai acontecer Sábado Domingo Pode jogar Esse Online Que a galera E depois Tinha que falar Com o Marcos Pra ver A aventura dele Que daqui Três semanas Eu me formo E daí Dá pra jogar Segunda De novo Você gosta De Pristum Já chegou A jogar Pristum Joguei Joguei Muito tempo É que agora Mandou A software A Verenciadora Do jogo Mudou Às vezes O que eu mandei Não é bom Eu vou instalar ele Estou instaurando ele agora É bom Eu joguei Já estou até No nível 15 Eu acho E Não, mas eu queria testar A gente começa Tudo junto De novo E eu acho Esses quests Ali você tem que fazer Eu acho que não libera A multigame A arena Já no começo Você tem que evoluir Um pouco Se eu não me engano É Porque eu acho Quando você é nível Baixo Você não tem Acesso Às quests Entendeu Às As raids Mas geralmente Sim Geralmente você É nível 20 Ou nível 15 Até no Pristum Se não Falar em memória Para você ter Habilidade lá Tem que ir ao nível 10 Alguma coisa Ainda existe o Pristum Nunca mais Falar em propaganda É Por isso É que o Pristum Caiu muito Porque tinha Muito Hacker E muito Cracker E muito Desse Essas coisas Que eles colocam Lá Para itens Cracker E tal Então O pessoal Parou muito De jogar Pristum Tipo assim Eu estou jogando Pristum Agora No server Cara Eu andei um montão Só tem eu Tem ninguém Ninguém no server Diz que eu peguei O Pristum Português Brasileiro Estou jogando No server Brasileiro E só tem eu E só tem eu Se bem que o Pristum Tem 43 servers E cada server Tem um alpha Omega e beta Dentro do próprio server Tem mais 3 servers Então é bem difícil Você conseguir Tem um server Que é mais só Para mercado Que a galera Entra lá Para montar as roxinhas Tem outro server Que é Sei lá Vai ter um tempo Que eu não jogava Também Que eu instalei Hoje só para testar Descobri Descobri Por que eu não conseguia Voltar o meu computador Para dar memória Que merda Né Pois é Aí tirei Uns pentes Melhorou Tirei metade Melhorou Agora tenho que fazer Um teste Para ver Qual que não está Funcionando direito Para voltar Mas com Deus Funciona dentro da tela